Salve galera do YouTube, tudo bem? Beleza com vocês? Então, tem mais um probleminha que eu vou ensinar a solucionar No Voyage, Go, tudo que seja essa vírus Tudo que seja G6 Tem um probleminha no desconfigurou o vidro E você pode abrir o carro, segurar, o vidro não vai baixar E mesmo que o vidro esteja aberto, você aperta para fechar, ele não fecha Isso é um problema que sempre acontece no Go, Voyage e G6 Não sei se no G5, mas no G6 acontece Então é o seguinte, você vai virar a chave ali, ligou o painel Aí você vai segurar esses dois botões aqui, o meu fica aqui embaixo Os dois botões do vidro traseiro Os dois botões do vidro dianteiro Segura em posição de fechar o vidro E segura os quatro botões Vou fazer esse procedimento, que eu não consigo fazer com o celular Mas não tem segredo, é só segurar esses botões aqui Aí eu vou voltar mostrando o resolvido problema Beleza galerinha? Estando aqui feito o procedimento Esqueci de explicar, mas seguro por 10 segundos o botão em posição de fechar Os dois botões de trás e os dois botões da frente Aí é só você segurar no botão de abrir Que os vidros abrem Para armar o alarme e fechar, que os vidros fecham Beleza galerinha? Simples, fácil e prático, não tem muito segredo Você fazendo esse procedimento aí Você já às vezes até poupa um dinheiro de levar em algum lugar Em algum eletricista E por favor, se gostou do vídeo e foi útil para você Se inscreve no canal, ative o sininho, curta e compartilha Muito obrigado por ter assistido E até mais Tchau, obrigado Um abraço para vocês